Quero meditar com você três palavras da vida da doce Virgem Maria capazes de trazer para a sua vida força, consolo e milagres A primeira está em Lucas 1,38 Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra Por meio deste sim, Maria se tornou a primeira pessoa a aceitar Jesus E o Espírito Santo veio sobre ela O Espírito Santo gerou em seu ventre o Filho de Deus Neste sim, mesmo sem entender tudo aquilo que o anjo estava anunciando Ela soube confiar em Deus Primeira lição, aprender a confiar naquilo que Deus fala para nós na sua palavra A segunda palavra que eu quero meditar com você é a saudação de Isabel em Lucas 1,45 Bem-aventurada és tu que creste Novamente nós vemos a palavra de Deus entrando na vida de Maria Ela foi feliz porque colocou a palavra no seu coração Você quer ser feliz todos os dias? Aprenda a abrir este livro sagrado E você encontrará com o mesmo Jesus que esteve no ventre de Maria E que nasceu em Belém e morreu na cruz e ressuscitou por causa de você A terceira palavra está em Lucas 1,46 Minha alma glorifica ao Senhor Com estas palavras nós descobrimos a importância do louvor Saber reconhecer a presença de Deus Nós queremos agradecer por tudo aquilo que Ele nos faz Mesmo quando nós não entendemos tudo aquilo que está acontecendo Faça isso e você será forte e feliz como foi a Virgem Maria Você quer entender o que é batalha espiritual? Como enfrentá-la e se tornar um vencedor? Então leia o meu livro Batalha Espiritual Que há muitos anos tem ajudado as pessoas a vencerem as mentiras do demônio Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você Ou ligando de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Lembre-se, Batalha Espiritual do Padre Alberto Gambarini